O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus às multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bia-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bia-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bia-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bia-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bia-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bia-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bia-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bia-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bia-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, indiz-seis vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No real de hoje vemos as famosas bem-aventuranças. Foi o primeiro grande, grande sermão pronunciado por Nosso Senhor aqui ao monte. Ele sobe o monte para onde ele revela aqui todas as suas maravilhas. Faz uma grande revelação. E onde ele praticamente complementa toda a lei de Moisés. E há até um certo paralelo entre Nosso Senhor que sobe ao monte, Monte das Bia-aventuranças, e Moisés que sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei. E ali via-se que era a lei rígida, severa, e inclusive com punições tremendas, aqueles que as violassem quando Moisés recebeu de Deus. Inclusive houve uma grande manifestação no monte Sinai, com trovões, com terremotos, com som de trombeta ensurdecedor. E tanto que os judeus ficaram aterrorizados ali diante daquele acontecimento, e não queriam de modo algum se aproximar da montanha, tanto que Deus mesmo disse que aquele que tocasse no seu pé da montanha morreria. E aqui não, vê, pelo contrário, o próprio Deus que está ali presente, com toda a sua suavidade, e com toda a sua bondade, e podiam tocar nele tranquilamente, que nada acontecia. Pelo contrário, como os fatos narram, bastava tocar em Nosso Senhor, que dele saía virtude, saía forças, que curavam a todos e livravam as pessoas de todos os males. E Nosso Senhor começa as suas bem-aventuranças. Sabemos que a bem-aventurança é praticamente o último estágio da prática da virtude, que é a união entre as virtudes e os dons, os dons do Espírito Santo aqui na Terra. É o último estágio antes, provavelmente, da visão beatífica. E a bem-aventurança é um estágio, portanto, aqui na Terra, não é no céu, provavelmente, é aqui na Terra. E quando há uma prática de virtude exímia, e essa virtude é auxiliada pelos dons do Espírito Santo, aí floresce, os frutos são exatamente as bem-aventuranças. E vemos que São João Crisóstomo até comenta, porque Nosso Senhor sobe ao monte, tudo tem um simbolismo, subir ao monte. Diz ele que aqui é um estado de contemplação, é fugir dos tumultos, porque, diz ele, segundo, quando trata-se de falar coisas importantíssimas, Nosso Senhor vai aqui complementar a sua lei, a lei que é dada por Moisés, vai sublimar a lei, portanto, ele sobe ao monte. E, portanto, é necessário este estado de contemplação. E mostra o quanto nós devemos, inclusive, para realizar grandes coisas nesta vida, devemos contemplar, elevar às vistas, às coisas celestes, às coisas sobrenaturais, ter diante dos nossos olhos, nossa meta final do homem, que é o céu, e pensar nessas coisas sempre. E aqui Nosso Senhor começa. A primeira delas vai falar sobre os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres de espírito, que, às vezes, são os humildes, ou seja, aqueles que não têm apego, não têm ambições, não põem o seu fim neste mundo. Então, esses estão completamente desprendidos de qualquer coisa. E Nosso Senhor faz essa promessa. Deles será o reino dos céus. Depois, os aflitos, porque serão consolados. Aflitos aqui, pode-se dizer, aqueles que vivem, ou seja, veem, sobretudo, Deus, a lei de Deus sendo violada, a lei de Deus que não é, portanto, obedecida, e esses vivem aflitos, veem acabunhados pelo peso de tantos males no mundo. E Nosso Senhor faz essa promessa. Aqueles que assim vivem, porque esses têm em si um amor de Deus profundo, e não toleram e ver Deus continuamente ofendido. E Ele vai dizer, esses serão consolados. Depois, os bem-aventurados, os mansos, porque possuirão a terra. E comentava uma ocasião para o professor Plínio Corrido de Oliveira a respeito desta passagem, fazia inclusive até uma aplicação até o povo brasileiro, povo muito cordato, tudo, era muito bonito, que, ou seja, são mansos, dizia Ele, são aqueles que não procuram a rixa nem a briga, dizia Ele, mas, ou seja, assim como Nosso Senhor é chamado o Cordeiro de Deus, ou seja, Nosso Senhor mesmo deu o exemplo que em nenhum momento tudo o que fizeram com Ele, fizeram o que fizeram, Ele em nenhum momento levantou a sua voz durante a sua paixão. Pelo contrário, uma mansidão, uma bondade extremíssima, ou seja, uma paciência divina. E tolerando tudo, ou seja, e assim como o Cordeiro, quando vai ser imolado, não tem, não reage nada, apenas se deixa imolar por inteiro, assim foi Nosso Senhor, e a alma, nesse estado de mansidão, Ele, ou seja, possuirá a terra. É o estado perfeito para, inclusive, para tudo, até para governar outros, é necessário ter a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Justiça aqui é a santidade, é a virtude. Ou seja, aqueles que desejam, têm um anseio, um desejo aceso dentro da alma de continuamente crescer na virtude, no amor de Deus, e são, esses serão saciados. Ou seja, e é um desejo que deve estar na alma humana, sempre, em nenhum momento, o homem pode deixar de ansiar, de subir mais, de querer mais, porque as coisas de Deus são assim. Até sabemos bem que o que troca, por exemplo, a vida espiritual, a oração, quanto mais nós rezamos pedindo a virtude, pedindo a graça, quanto mais rezamos, mais fome e sede da virtude nós temos. Mas desejo de oração, de rezar mais, eu tenho, por exemplo, quanto menos rezo, quanto menos eu pratico a virtude, mais menos vontade eu tenho. É diferente exatamente do estado físico, quando eu estou com fome e alimento, tomo determinado alimento, sacio o apetite, acaba, acaba a fome. No campo espiritual, não. Quanto mais busca as coisas sobrenaturais, mais sede e fome se tem. E um dos mais bonitos, é esse que vem, é os, ah, bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, misericórdia, quer dizer, dá o coração aos miseráveis, ou seja, aqueles que procuram, sobretudo, auxiliar os mais débeis, os mais fracos, que tem apenas, que lançam sobre si mesmos, as dores do próximo. Nosso Senhor faz esta, esta promessa lindíssima, que esses terão, da parte de Deus, uma misericórdia toda especial. Os puros de coração, porque verão a Deus. É muito bonito essa passagem, não é só aqui, a castidade, a pureza física também, mas essa pureza física, a castidade, ela vem sobretudo, de uma pureza de intenção, uma pureza de alma. e é muito bonito, que esses que fazem tudo, com uma reta intenção, que não visam, as próprias ambições, ou próprios interesses, mas tudo fazem, para a glória de Deus, esses verão a Deus, nesta vida, de que maneira? Eles terão, um discernimento especial, para ver, a graça de Deus, agindo nas almas dos outros. Talvez, uma das passagens, de aventuranças mais belas. Enfim, ainda vem os que choram, esses, bem-aventurados, os puros de coração, os que promovem a paz, os pacíficos, aqueles que procuram reconciliar, reconciliar o próximo, aqueles que vivem divididos, bem-aventurados, são perseguidos, por causa da justiça. Obviamente, aqueles que praticam, essas bem-aventuranças, inevitavelmente, de alguma maneira ou outra, acabam incomodando sempre, aqueles que têm má consciência, aqueles que andam mal, porque, esses, serão um convite contínuo, para que aqueles que vivem mal, também, pratiquem a virtude. E de duas, uma, ou esses se convertem, admitem que estão errados, ou, perseguirão, aqueles que, estão no estado de bem-aventurança. E, sempre essa luta haverá, até o fim do mundo, sempre haverá, um choque, entre o bem e o mal, nesta vida. E, nosso Senhor, ainda conclui, para que nós temos que nos alegrar, se eu passo por provas dessas, se eu sou perseguido, por amor a Ele, se eu amo verdadeiramente a Ele, nosso Senhor, se minha consciência, me indica isso, bem, e eu sou perseguido, esse deve se alegrar, porque, está sendo preparado, um grande prêmio no céu. E, nosso Senhor, inclusive, compara, esses, com os seus profetas. com os seus profetas, interesse aqui, os próprios apóstolos, que de si foram profetas, também, porque eles foram perseguir, todos os santos na história, nunca deixaram de ser perseguidos, por causa da sua fidelidade. E, é o que, nosso Senhor, o Sagrado do Coração de Jesus, cuja solenidade, vamos comemorar na próxima sexta-feira, nos convida, também, a seguir os passos dEle, ser como Ele. é a santidade, a virtude, a bem-aventurança, neste mundo, que é, o grande remédio, para todos os males, que hoje, vive a humanidade. Vamos pedir a Ele, o Sagrado do Coração de Jesus, que, abra o seu coração, e deixe, armar um caudal de graça, sobre todos nós, que nos transforme, porque é a graça, que nos faz, sermos assim. Sem a graça, impossível. A graça está, ao alcance, todos aqueles que rezam, aqueles que pedem, esses alcançam tudo. Ou seja, Nosso Senhor, deu ao homem, esse poder onipotente, chamado oração. Oração, tudo se pode, tudo se conquista, e está ao nosso alcance. Peçamos a Ele, por meio de Nossa Senhora, que nos faça, atingir esse estágio maravilhoso, da bem-aventurança, e que, possamos ser, plenamente fiéis, e, poder chegar, aí sim, a bem-aventurança, por excelência, que é o céu, de poder ver Deus, face a face, por toda a eternidade. Esta, é a nossa meta. E que Nosso Senhor, nos sustente, nos dê a graça, esta perseverança. Perseverança é outra, virtude importantíssima, que essa só é dada, para quem reza. Ou seja, quem não reza, há determinadas graças, que Deus dá, somente àqueles, que fazem violência ao céu, que rezam, muito. Louvado seja, Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. para sempre, que Jesus Cristo. Obrigado.